Olá, seja bem-vindo! Escritor e orador espírita mineiro, Geraldo Lemos Neto é o atual presidente da Fundação Cultural Chico Xavier de Pedro Leopoldo, uma entidade civil da cidade natal do médium e dele, cujo objetivo é a preservação da memória de Chico. Atualmente está empenhado em assumir a gestão do futuro memorial Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, local onde Emmanuel apareceu pela primeira vez ao Chico. Fundou o Departamento Editorial da União Espírita Mineira em 1984, onde coordenou a publicação de 12 livros, sendo 10 dele, da lavra de Chico Xavier. É o autor da biografia Chico Xavier, Mandato de Amor, lançada pela União Espírita Mineira para comemorar os 65 anos de mediunidade de Chico Xavier em 1992. E é ele que está entre nós. Eu queria te agradecer, assim, imensamente por tu teres aceito o convite em estar aqui no nosso programa, porque até antes de começá-lo, eu dizia que eu me debrucei para estudar um pouquinho sobre a tua vida, sobre o que que tu fazes e eu fiquei impressionada e já de antemão te dou parabéns e fico honrada de ter, assim, um obrigado por me receber. Capaz! Eu queria saber contigo lá do início, porque a gente tem muita curiosidade, principalmente as pessoas que não são espíritas, mas que são curiosos e principalmente no que diz respeito ao Chico. É conhecido no mundo, né? Esse nome já faz assim, já nos emociona, né? Já. Como é que se dá a tua entrada primeiro no Espiritismo? Tá certo. Bom, eu sou de uma família, pelo lado materno, a família Machado, toda ela nascida em Pedro Leopoldo e contemporânea da família de Chico Xavier, antes de Chico nascer, né? Então, o Chico nasceu numa casa que em Minas a gente chama Casa de Meia. Metade era do pai dele, o senhor João Cândido Xavier e a outra metade da casa era do meu tio bisavô, Eliseu Correia. E o Chico nos disse, inclusive, que a minha bisavó, Georgina Cândido Machado, era a melhor amiga da mãe dele, Dona Maria de São João de Deus. Então, as famílias muito ligadas. Toda a minha família materna é muito espírita, ligada às tarefas espíritas de Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte. Então, eu cresci nesse ambiente, embora minha mãe, que é desta família, não fosse de fato espírita. Mas eu cresci, porque a família é muito, muito festeira, muito gostava de se reunir e ouvindo os casos da mediunidade de Chico, da bondade dele, da caridade dele, a psicografia dele, que diversos espíritos familiares, né? Se manifestaram, escreveram através dele. Uma tia, Trisavó, por exemplo, que havia desencarnado em 1915, começou a escrever pelo Chico em 1927, mandando mensagens instrutivas e consoladoras para a família, né? Doutor Bezerra de Menezes também. Outros espíritos familiares, como um primo de minha mãe, William Machado de Figueiredo, que havia desencarnado com 18 anos de idade, começou a escrever pelo Chico em 1941, escreveu 33 mensagens através do Chico. Tios, avós que iam falecendo, escreviam através dele. Então, eu cresci nesse ambiente. Que conforto, hein? Nossa, que conforto pra família. E um conforto pra família. Eu cresci nesse ambiente, um ambiente de ternura, de reconhecimento, de gratidão ao Chico Xavier. E pedia aos meus tios, avós, que minha avó desencarnou muito cedo, pedia aos primos de minha mãe, aos tios, avós que me apresentassem ao Chico até o dia que eu vim a conhecê-lo pessoalmente, em outubro de 1991, na cidade de São Paulo. Fosse conhecê-lo, então, fora ainda de Minas Gerais. Essa tia-avó que me apresentou o Chico, Nair Machado Pascoal, ela residia em São Paulo. Ela casou-se em Belo Horizonte e em 1939 ela mudou-se para São Paulo e fez a vida dela toda lá. Trabalhava num grande Centro Espírita de São Paulo e quando o Chico vinha a São Paulo, ela estava sempre com ele. Ele lançava livros lá no Centro Espírita União, que é dirigido pelo casal Galves. E nesse dia específico, foi o dia 14 de outubro de 81. Não esqueceu! Nunca mais vou esquecer esse dia, porque trouxe tanta coisa boa para a minha vida. Eu tive a felicidade de trabalhar durante a noite inteira ao lado do Chico, porque a gente foi trabalhar no lançamento de dois livros dele. A reunião começou às 8 horas da noite desse dia e somente terminou às 7h30 da manhã do dia seguinte. Foram 11 horas e meia e eu vendo o Chico ali, levantando, abraçando um por um, beijando um por um, sentava-se, autografava um livro. Não entregava sentado, levantava para entregar o livro de pé e ainda oferecia uma rosa a cada um. E fiquei encantado com aquele homem, que ele tinha já 71 anos de idade, eu tinha 19 e eu estava assim cansadíssimo, depois dessa noite, dessa batente e ele lá feliz da vida. Às 7h30 da manhã, então, minha tia, avó disse, Geraldinho, agora que você trabalhou, vai ter o salário da paz e o seu salário vai ser conhecer o Chico. Então nós nos levantamos, fomos até ele e ele, então, nos recebeu com aquele amor, aquele carinho. E aí não saísse mais da vida dele nem da tua. Ele me convidou para conhecer o trabalho dele de Uberaba, daí há 15 dias eu estava lá. E como é que se dá antes da gente continuar a parte do Chico? Porque tu tens a evidência e tu psicografa, né? Sim. Até para as pessoas também entenderem. A tua evidência vem desde criança? É, o fenômeno da clarividência, que é um tipo de mediunidade que eu sempre tive desde criança. Eu me lembro com 5 anos de ver espíritos. Mas não era uma coisa muito frequente, né? Quando eu me torno espírita, que eu conscientemente, vamos dizer assim, nesta encarnação, eu me situo na posição de espírito a partir do momento que eu conheci a obra de Allan Kardec. E essa mesma tia, avó, antes mesmo de eu conhecer o Chico, eu fui morar dois anos nos Estados Unidos e essa tia, avó me presenteou com toda a obra de Kardec. E lá nos Estados Unidos eu pude ter tempo para ler na sequência a obra, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Quando eu estava lendo o livro dos médiuns, Kardec nos faz um desafio para ver se temos ou não a mediunidade de psicografia. Eu fiz o teste e minha avó, Carmen Machado dos Santos, que já havia desencarnado, apareceu e começou a escrever cartinhas para os meus familiares. E aí começou a minha tarefa na psicografia, não é? Mais tarde o Chico me orientou. Eu tive a orientação também de duas figuras fantásticas, que foi Dona Neném Aluotto, que eu conheci por intermédio do próprio Chico. Ela presidiu a União Espírita Mineira durante 33 anos e um grande também palestrante e amigo de Chico Xavier do Movimento Espírita, que foi o senhor José Martins Peralva Sobrinho. Então essas três pessoas foram guias para mim nesse aspecto da condução da mediunidade. E aí antes de começar o programa, a gente conversava que tu tens toda uma história bem diferente do que as pessoas conhecem do Chico, né? Tens aquela história de conviver com ele, de estar na casa dele. Como é que ele era, assim? A gente tem muita curiosidade de saber, assim, porque a gente vê reportagens, as pessoas falando, né? Aparecendo ele psicografando, só no trabalho. Ele tinha, assim, uma vida de... Claro que ele trabalhava muito, né? Mas ele gostava de alguma diversão. Como é que ele era, assim, fora ali do que a gente conhece? Olha, olhando para trás, porque foram... Eu o conheci em 81, né? E nós estamos em 2015. Então quantos anos já se vão, né? Muitos anos, 34 anos. Hoje eu fico, assim, cada vez mais encantado com a personalidade de Chico Xavier, porque era uma personalidade muito forte, ao contrário até do que muitas pessoas dizem, né? Porque a gente tem que compreender o seguinte, uma coisa era a humildade de Chico Xavier. Ele era o protótipo da humildade, quer dizer, ele sempre se colocava nos últimos lugares, ele nunca se achou grande coisa, mas ele tinha esse sentimento verdadeiro, não era uma coisa falsa. Sim. É a humildade dos sábios, né? Aquele que sabe, que quanto mais sabe, menos sabe sobre o universo, sobre Deus, sobre a vida. O Chico tinha essa generosidade de se colocar, por exemplo, ao nosso lado. Embora hoje eu tenha absoluta certeza que ele está muito acima da nossa condição humana. Isso era mais verdadeiro na intimidade, porque eu tive a convivência familiar não só pela ligação da família Machado com ele, de Pedro Leopoldo, que me abriu muitas portas, como também a minha primeira esposa, o irmão dela, Vivaldo da Cunha Bortes, residia com o Chico Xavier em Uberaba. Nossa. Ele era o responsável pela diagramação das obras, pela revisão de todas as obras que o Chico publicou a partir de 1968. Então nós passamos a nos hospedar lá na casa dele e ter essa convivência familiar. Diária, né? Diária e tudo. Quando eu estava, eu residia em Belo Horizonte, mas pelo menos duas vezes no mês, estava lá em Uberaba com ele. E o Vivaldo também, o Eurípides. E fora do trabalho espírita, porque ele era muito disciplinado e muito trabalhador, o Chico, né? Mas sempre diz, né? Disciplina, disciplina e disciplina, né? Mas fora do trabalho, dentro de casa, o Chico era uma pessoa completamente adorável, né? Sempre preocupado com o outro, sempre com o sentido de estar ajudando, fazendo alguma coisa pelo outro. Então, eu até brinco o seguinte, eu, pra mim, o Chico era o senhor do tempo. Porque ele não dormia, quase não dormia, era uma hora, duas horas, no máximo, por noite. Não precisa, não precisava, né? Não precisava. E ainda brincava conosco, que a gente tinha que conquistar horas ao sono. Esse era o Chico Xavier. Sempre preocupado em fazer alguma coisa de útil, né? E quando estávamos lá com ele, nas conversas, na madrugada, né? Ele recebia muitas visitas. Então, era muito interessante, porque pessoas de variadas procedências, de várias religiões... De níveis sociais. De níveis sociais diferentes. Ele recebia artistas globais, artistas famosos, cantores. Como ele recebia lavadeiras e pedreiros e pessoas humildes do povo. E dava a eles o mesmíssimo tratamento. Sem qualquer diferença, né? Ele colocava a dor da pessoa, a angústia da pessoa, em primeiro lugar. E procurava auxiliá-la na medida das suas possibilidades. Isso, pra mim, foi um ensinamento muito grande. E ele sempre muito amoroso, sempre muito dedicado ao outro. E ele tinha, assim, horários de lazer, de fazer outra coisa, de passear ou não? Ele não se permitia? Não, ele gostava de passear, sim, de carro. Ele tinha... Naquela época, não existia ainda o DVD. O que existia era o videocassete. Sim. Não sei se você se lembra. Claro. Então, o videocassete era a sensação da década de 80. Então, ele gostava, por exemplo, eu trazia pra ele filmes, como, por exemplo, o Ghost. Que é relacionado, né? Exatamente, que foi relacionado. Então, ele gostava de ver, ele gostava muito de assistir Jornada nas Estrelas. Nossa, meu Deus. Aquela série fantástica. Sim, maravilhosa. Então, ele tinha esse lado de lazer, dentro de casa, vendo esses filmes conosco. Agora, eu chamo a atenção pelo seguinte, o domingo, né? O dia de folga do Chico Xavier era o domingo. O que ele fazia? O que ele escolhia? Era o dia que ele escolhia para responder as milhares de cartas que ele recebia toda semana. Eram duas mil cartas por semana, quatro, cinco, seis mil cartas por mês. E ele que respondia. E ele gostava de responder. Claro que ele não dava conta. Sim, não conseguia responder. Mas, então, as senhoras lá de Uberaba preparavam caixinhas de mensagens, avulsas dele. Elas embalavam aquelas caixinhas. Mas, ele mesmo, o Chico Xavier, gostava de subscritá-las. Então, ele chamava a tarefa do correio. Esse era o lazer do Chico. Ele sentava na cadeira, sete horas da manhã, de domingo, e ficava até a meia-noite, uma hora da manhã do dia seguinte. Respondendo cartas, escrevendo. E ele tinha uma mediunidade muito curiosa, que é a mediunidade de psicometria. Em que ele pegava, por exemplo, uma carta, tirava do bolso aquela carta, né? Às vezes falava comigo. Ele fazia assim com os dedos, esfregando os dedos na carta. E a sobrancelha dele ficava junto e tudo. Parece que ele entrava naquele clima e começava a falar o que estava acontecendo com aquela família. Nossa! E aí, eu ficava muito impressionado, porque eu falava com ele. Mas, Chico, como que você sabe disso? Porque você nem abriu a carta. A carta está fechada. Eu estou vendo. E ele falava assim, Geraldinho, eu não sei o que acontece comigo. Mas, eu não preciso abrir a carta para lê-la. Eu entro na onda mental da pessoa que me escreveu e posso ler os sentimentos que ela expressou ao escrever a carta. E por isso é que eu estou sabendo que essa mãe está sofrendo muito, porque o filho está... Ou perdeu o filho. Ou perdeu o filho, ou ele entrou no campo das drogas, ou então o marido abandonou. Enfim, dramas da vida humana, que são comuns e existem até hoje. E ele, então, fazia todo um esforço para responder àquela dor. Ou enviando um livro da sua lavra, uma caixinha de mensais, ou então ele mesmo escrevendo, sob a inspiração dos guias espirituais, uma resposta para a pessoa. Muitas pessoas dizem que ele seria a encarnação de Allan Kardec. Isso se confirma? Se confirma. Sem dúvida, é a reencarnação de Allan Kardec. Meus familiares sempre acharam isso. Dona Neném Aluotto presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos, ao lado de Martins Peralva. Eles também sempre acharam isso. E eu, como jovem, o jovem é sempre questionador. Eu questionava. Eu achava que não, que eram personalidades diferentes. Certa ocasião eu cheguei para o Chico e falei assim, Chico, posso te fazer uma pergunta? E ele ficou assim meio ressabiado. Ele já sabia. Até atrás. Me olhou assim por cima dos olhos, dos óculos. Assim, pode. Você pode me dizer onde anda Allan Kardec hoje? Ah, tu foi bem na pergunta. Porque eu tinha que fazer uma pergunta que não fosse colocá-la em dificuldade. Aí ele deu um movimento para trás, nas costas. Deu uma boa gargalhada. Porque ele sempre foi muito alegre, o Chico. Virou-se para mim e falou assim, olha, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. E deu outra risada. Mas eu não fiquei satisfeito. Ele me respondeu e não respondeu. Ao mesmo tempo. Ele não disse que não e não disse que sim. Então eu fiquei... Deu a entender. Deu a entender. E eu fiquei assim imaginando como que eu ia abordar esse assunto. E sempre que eu ia abordar, eu ficava mudo. Eu não conseguia expressar, perguntar diretamente. Aconteceu que em 92, o nosso companheiro amigo de Mirassol, Adelinda Silveira, publicou pela primeira vez um livro assumindo essa tese. O livro chama-se Kardec prossegue. A própria capa do livro, da primeira edição, já era muito significativa. Porque a imagem de Kardec vai se decompondo, assim, em degradê. E aparecendo o Chico do outro lado. E o título, Kardec prossegue. No final do livro, ele assume essa tese. Porque o próprio Kardec assumiu, no Obras Póstumas, que os Espíritos disseram a ele que a missão dele não se restringia a uma vida só. Que ele haveria de se preparar um tempo na espiritualidade e retornar à vida física para completar a missão no século seguinte. E ele próprio conclui, Allan Kardec, pelo dizer dos Espíritos e o cálculo do tempo intermediário entre uma vida e outra, cremos que eu estarei de volta ao corpo físico, no máximo, no início do século próximo, que é o século XX. Sim. Chico nasceu em 1910. Pá! Então, o Adelino assume essa tese. E, para minha surpresa e alegria, eu recebo este livro em casa, autografado pelo próprio Chico. Sim. Então, eu penso... Como, se não fosse verdade, o Chico jamais autografaria este livro. E eu fico sabendo que ele passou a autografar este livro para diversos amigos. Por exemplo, nosso amigo John Harley, de Pedro Deopoldo, biógrafo de Chico Xavier, recebeu um livro. Kardec prossegue autografado por ele. Então, eu fiquei feliz. Falei assim, a próxima ida minha a Uberaba, eu vou perguntar. Perguntar. Mas chegou a vez, em março de 92. Na hora H, estávamos só almoçando. Eu, ele e a Eliana. Na hora H, me faltou a coragem de perguntar. Ele virou-se para mim e perguntou. Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Era a resposta. Era a resposta. Eu comecei a falar tudo o que eu achava. E ele começou a chorar. De muita emoção, olhando assim para cima. Eu lembro que ele passava a mão esquerda diante dos olhos. As lágrimas descendo. E eu me emocionei com isso. Eliana também chorando. E ele vira e fala comigo assim. É uma coisa muito curiosa. Este fato. Porque desde quando eu me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa. E ele ainda fala, desde quando eu tinha 5 anos de idade. Ora bem. Imagina. Se ele conheceu o Espiritismo nessa vida com 17, que é a biografia, todos os biógrafos falam nisso. Como que com 5 anos ele guardava as páginas do Evangelho na memória? E ele emocionado, e nós ali chorando, os três chorando, ele se levanta, vai ao quarto ao lado, pega outro exemplar do livro Kardec Prossegue e me autografa. Quer dizer, chancelando isto. Mais tarde ele passa a divulgar isso. A nossa querida Marlene Nobre divulgou isso. O Adelino, o nosso querido Veimar Moniz de Oliveira, que presidiu a Federação Espírita de Goiás durante muito tempo, até escreveu um livro fantástico de pesquisa sobre isso. Chama-se A Volta de Allan Kardec, em que ele vai nas fontes, são mais de 40 depoimentos de pessoas ligadas ao Chico. E que de alguma forma ou de outra tiveram essa confirmação do Chico. Mas ele escolheu essa confirmação nos últimos 10 anos da vida dele, porque a obra já estava feita. Por exemplo, Martins Peralva, grande escritor espírita, palestrante, quis assumir essa tese em 1972, publicando esse assunto no Espírita Mineiro, que era o jornal oficial da União Espírita Mineira, mas o Chico ligou para ele. No dia anterior que ele iria publicar esse artigo, ele não publicar naquela época, porque o Chico estava, segundo ele, o Emmanuel falou com ele, que ele estava à plena tarefa. E que se o assunto surgisse naquela época, iria trazer complicação para a tarefa dele de Uberaba. Mas que o assunto viria mais tarde, como de fato veio 20 anos depois, em 1992. Vamos para o intervalinho? Vamos. A gente vai para o intervalo e depois dos comerciais a gente continua o Entre Nós falando sobre Chico Xavier. Como você quer começar 2015? Com a minha empresa dobrando faturamento. Ah, vou pegar uma onda laranjal. Será que tem onda na lagoa? Eu vou começar meu curso de engenharia. Bate, espero que a safra esse ano seja bem boa. Para todos os seus sonhos, temos um carro que vai ajudar a realizá-los. Marvel Veículos, a conquista que te move. Combina com café, com chocolate, com frutas, combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Kosulat, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornac, moda dia e noite. De segunda a sexta-feira, das nove horas da manhã, às sete e meia da noite. Sábado, nove horas da manhã, às seis horas da tarde. Sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo o que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular. Sempre o seu jornal. Voltamos com Entre Nós, com o entrevistado mineiro, orador e escritor, Geraldo Lemos Neto. Geraldo, a gente falava no primeiro bloco um pouco da vida do Chico Xavier, dessa questão da tua convivência com ele, de ele depois no final já da vida assumir essa antivida do Allan Kardec. E aí, como é que surge para ele, eu não sei se ele chegou a te conversar, os espíritos que se ocupavam deles, os mentores dele, ele te falava alguma coisa assim, por exemplo, Emmanuel, foi o primeiro que chegou nele, através da mão dele? Não, na verdade não. A psicografia, uma das faculdades, porque Chico Xavier era, vamos dizer assim, um mosaico de mediunidades. Ele não tinha só a psicografia. Porque ele é muito conhecido por a psicografia. A psicografia de Chico Xavier era, até hoje, nós dirigimos lá em Pedro Leopoldo, a Casa de Chico Xavier, que é o local onde ele residia, a casa onde ele residiu na cidade, e que se tornou um centro de referência à vida e à obra dele, onde os pesquisadores vão e tal. E lá nós temos expostas todas as obras do Chico. E chegamos à incrível contagem de 486 obras já publicadas até hoje. Publicadas, hein? Publicadas. Imagina-se. 486. Certa ocasião me convidaram para falar sobre os gêneros literários na obra de Chico Xavier, e eu cheguei na seguinte conclusão. A obra é tão vasta e tão extensa que ela pode ser classificada em todos os gêneros e subgêneros da literatura. Só daí a gente tem uma noção da complexidade da obra. Quer dizer, seria impossível uma pessoa só, uma mente só, escrever isso tudo. Sim. Então a interferência espiritual é clara na vida de Chico. Nessa interferência, nós vamos contar, por exemplo, cerca de 3 mil espíritos desencarnados que se utilizaram das faculdades de psicografia do Chico, escrevendo. Então temos espíritos dos grandes poetas portugueses e brasileiros. O primeiro livro que ele publicou, por exemplo, Parnaso de Alentúmulo, e livros que se seguiram, Lira Imortal, Antologia dos Imortais, Poetas Redivivos. Temos livros como, por exemplo, de Emmanuel, que são verdadeiros romances épicos da humanidade. Há dois mil anos, cinquenta anos depois, Paulo Estevam, Ave Cristo, Renúncia. Cada um deles focalizando um determinado século da história humana, mostrando as variâncias ali que deram gestão aos movimentos cristãos no mundo. E nós vamos ver, por exemplo, livros de ensaios doutrinários de Emmanuel, ensaios evangélicos, que é aquela série Caminho, Verdade e Vida, em que ele vai comentando versículo a versículo do Evangelho de Jesus, das cartas de Paulo, das cartas de Pedro. Então são estilos muito diferentes. André Luiz, por exemplo, é um espírito que vai aparecer para falar de quê? Para falar de medicina espiritual, da vida espiritual, da mediunidade, do ponto de vista do mundo espiritual. Eu chego a dizer que eu cheguei na seguinte conclusão, os dezoito principais livros de André Luiz, sendo dezesseis deles psicografados diretamente pelo Chico, e dois em parceria com o Valdo Vieira, eles são, a gente pode dizer que são um verdadeiro tratado sobre a vida espiritual, a mediunidade e o relacionamento dos espíritos desencarnados conosco na Terra. Então são coisas muito específicas. E tem, vamos dizer assim, o espírito comum, que sou eu e você e todos que desencarnam e que querem se comunicar com seus familiares e que nas reuniões públicas de Pedro Leopoldo e depois Uberaba utilizavam da mão do Chico em horas seguidas de mensagens, eram em média dez mensagens por reunião, mensagens particulares. Que as mães até geralmente é que iam... Isso, as mães, os pais, né? Os pais, que eram os filhos. E ele tinha, na fase que eu o conheci, Uberaba, eram duas reuniões públicas de psicografia geral, eram sextas e sábados à noite, começava às oito horas da noite em ponto e não tinha hora de terminar. Às vezes ia às quatro, cinco horas da manhã. E lá esses espíritos comuns davam tantas informações sobre a sua identidade. Dados familiares, curiosidades, por exemplo, do relacionamento do espírito desencarnado com a mãe, com o pai, com os irmãos. Apelidos, se tinha um cachorrinho, como se chamavam. Isso, apelidos. E também davam dados do mundo espiritual, quem os recebeu. E às vezes era um tataravô, às vezes era um bisavô, que aqueles que estavam ali nem se lembravam mais do nome. Sim, que depois até voltavam e pesquisavam. Voltavam e ficavam impressionados. Então isso era uma constante. Toda semana em Uberaba, era assim, duas vezes por semana. E a gente se emocionava de ver a emoção das famílias em reconhecer o familiar através do lápis do Chico. E ele se doou tanto a essa tarefa que ele disse-me, em certa ocasião, que ele teve um grande infarto do miocárdio quando ele completou 50 anos de mediunidade. E a partir daí, isso foi em 1977. A partir daí, ele desenvolveu uma doença que é a angina pectoris, a dor no coração, que era recorrente, o fazia sofrer muito. E ele sempre muito bem-humorado, brincava com esse sofrimento, dizendo, ah, eu tenho uma grande companheira na vida que é a dona angina pectoris. Imagina. E ela é muito exigente. Quando ela quer que eu entre na linha, ela começa a me apertar o coração. Aí eu brinquei com ele. Eu falei, Chico, mas por que você passou por essa dor? Nessa aprovação de ter essa doença? Aí ele falou comigo assim, sabe por quê, Geraldinho? Porque eu sofri junto com as mães e com os pais que vinham aqui, na sua angústia, buscar o amparo espiritual. E eu sentia no coração a dor deles. E isso acabou pesando no meu próprio coração. Quer dizer, isso é o quê? Isso é renúncia, não é? Sim. É amor a tal ponto que foi capaz de renunciar o próprio bem-estar físico, a própria saúde física, para minorar os sofrimentos alheios. E em relação aos outros, já que tu falasse que ele tinha outras mediunidades, outros tipos, o que tu falasse ali, que ele tocava na carta... Psicometria, não é? Vidência. Ele tinha clarividência, que era total, a partir dos 4, 5 anos de idade, ele passou a ver os espíritos, inclusive a mãe dele desencarnou, quando ele tinha 5, ele passa a conversar com ela, não é? Ele teve... Engraçado que na década de 80, ele me conta um caso muito interessante, que ele fala comigo o seguinte, que ele já não sabia diferenciar quem era desencarnado e quem era encarnado. Ele via todo mundo. Tudo bom. E eu não entendi isso naquela época. Mas como não? Claro que tem diferença, né? Jovem, estudioso... A gente até pensa que é. De repente, é mais... Mais tênue, né? Isso, mano. Alguma coisa assim. Isso. Mais diáfano, né? Mas não, ele via com a mesma intensidade. Até o dia que eu presenciei essa cena, que ficou gravada na minha memória, duas senhoras chegando de Goiânia, chorosas, mãe e filha. E elas se abraçaram ao Chico, ele abraçou a primeira, pelo visto eram coincidas dele de longa data, abraçou-se a primeira, a mais velha, deu o nome dela, como vai fulana? Abraçou-se a segunda, e aí ele fez o gesto de abraçar uma terceira, e deu o nome dessa terceira, e aí que as duas choraram mesmo, porque era a mãe e a avó, que estava ali. E ele ficou surpreso, mas por que vocês estão chorando? A mais nova vira para ele e falou assim, porque é vovó, Chico. Eu sei, pois ela veio com vocês. Nossa. Não, Chico, a vovó desencarnou há 30 dias, a mais nova falou. Aí é que ele se deu conta de que era um espírito desencarnado. Mas só que nós estávamos ali, vendo aquela cena dele abraçar o ar, claro que a gente se deu conta, antes dele, né, inclusive. Então, aí é que eu fui entender o que ele falou comigo, que ele já não podia mais diferenciar quem estava no mundo da carne, quem estava desencarnado. Então, ele teve também a faculdade de clarividência, claraudiência, porque, por exemplo, ele me dizia que os poetas da língua portuguesa, brasileiros e portugueses que escreveram através dele, muitos deles preferiram declamar a poesia para ele ouvir a poesia e escrever. Que lindo! Então, é uma mediunidade clara e audiência. Tinha a mediunidade pré-ciência, que é muito bem estudada por Kardec no livro A Gênese. Kardec dedica um capítulo inteiro para essa mediunidade. E eu tive provas do Chico impressionantes, né, de o Chico me avisar do futuro. O futuro que viria na minha família, por exemplo, ele previu a doença de meu pai, meu pai passou pelo mal de Alzheimer, ficou 15 anos doente até desencarnar. E o Chico previu isso com mais de 14 anos de antecedência. E era comum a gente, na convivência com o Chico, ele prever coisas que iriam acontecer daí a três horas. Ontem mesmo, na palestra na AME aqui de Pelotas, eu contei um caso desse tipo. Que ele teve essa... Que ele teve essa antecipação. Eu estava saindo de Uberaba e ele me avisou, cuidado, no ponto do caminho da estrada, na entrada da cidade de Campos Altos, você vai ver uma pessoa no meio da estrada, querendo que você pare o carro. Não pare, porque é coisa ruim. Ainda se levantou e fez o gesto que a pessoa faria. E daí, a três horas, que eu me despedi dele, com a Eliana, nós pegamos o carro, eu já tinha até esquecido do assunto. Exatamente no ponto da estrada, citado pelo Chico, lá estava o homem, fazendo o gesto que ele tinha feito. E eu pude, então, escapar do que seria, provavelmente, um assalto. Sim. E ele nunca, não sei se comentou assim, nunca... Eu acredito que ele nunca tenha se queixado desses zonzes. Não. Porque é uma coisa muito pesada, né? É uma responsabilidade. Eu acho que a pessoa tem que ter um equilíbrio sobre-humano. Mas Chico tinha, né? Eu acho que por isso, tanto é que muitas pessoas perguntavam pra ele, mas como você aguenta e tudo? E ele sempre dizia, isso é uma bênção, que nós temos que pôr a serviço do Cristo. Ele nunca se colocava na posição do beneficiado, né? No sentido assim, ah, eu vou utilizar a mediunidade a meu bel proveito. Sim. Ele, por exemplo, nunca recebeu nada da mediunidade dele. Desses 486 livros que foram publicados da lágrima psicográfica dele, ele nunca recebeu um centavo sequer de direitos autorais. Fez questão de doá-los todos em cartório para as instituições espíritas de divulgação e também para as escolas de caridade, né? Que ele sustentou nesses anos todos. E mesmo ele sempre queria, nos passava que a mediunidade era um dom para ser colocado a serviço do Cristo na assistência fraterna aos semelhantes. E esse dom, até no intervalo a gente conversava, né? Ele seria, não dele, mas de várias pessoas, assim, seres espíritas que teriam um resgate maior? Porque às vezes a gente pensa, tipo assim, ah, é uma bênção, tá, e vê, ah, coitado, né? É uma pessoa muito iluminada e é muito iluminada, mas ele não teria, de repente, feito mais coisas erradas? Isso é uma dúvida. Não, nós temos que diferenciar duas coisas. Isso, curiosidade. Duas coisas. Primeiro, uma mediunidade como Chico Xavier. É diferente, por quê? É uma mediunidade missionária, não é? Porque ele veio com uma missão de colaborar com a iluminação do mundo, colaborar com, vamos dizer assim, o aumento do ritmo do progresso espiritual do mundo. Tá. E aí são mediunidades raríssimas. Eu diria até que um em cada século vem com esse tipo de mediunidade. Por exemplo, e nós temos que ver a mediunidade também, a mediunidade não é uma propriedade do espiritismo. O espiritismo apenas compreende a mediunidade. Mas nós temos grandes médiuns na igreja católica, nas escolas protestantes, no budismo, é ou não é? Claro que sim. Então nós tivemos iluminados, por exemplo, do século XX, Madre Teresa de Calcutá, uma grande médium do Cristo. Médium de quê? Da caridade, do amor fraterno. Um Gandhi na Índia, médium de quê? Da paz, não é? Que conseguiu libertar uma nação gigantesca como a Índia da opressão britânica sem guerra, sem derramar uma gota de sangue, apenas com a resistência pacífica. Então esses são grandes missionários da mediunidade com o Cristo ao longo da história. Na igreja católica nós tivemos tantas, né? Tereza de Ávila, por exemplo, Santa Margarida da Suécia, e assim sucessivamente. São Francisco de Assis, não é? Enfim, então são grandes missionários da mediunidade. Agora, outra coisa é a mediunidade comum. É a mediunidade de nós outros, seres humanos aqui do réis do chão, né? E os Espíritos nos ensinam que esse tipo de, vamos dizer assim, chance que nós temos de trabalhar na mediunidade é sempre um resgate de passados delitos. Por quê? É um compromisso nosso com a coletividade. Então nós vamos ver o seguinte, o Chico, por exemplo, ele nos dizia isso, porque ele ouvia isso dos Espíritos de Emmanuel, de André Luiz, doutor Bezerra de Menezes e outros, falando com ele o seguinte, olha, é um compromisso kármico no sentido de que nós possamos resgatar mais rapidamente delitos de outrora no campo da política desviada do Cristo, no campo das guerras, às vezes insuflamos guerras fratricidas, entre irmãos das mesmas terras. Então vamos trabalhar numa reencarnação seguinte, na mediunidade, para quê? Para tentar apagar isso com o máximo de proveito e com o máximo de exposição pública no sentido de consertar o erro passado. Vamos para um intervalinho? Então a gente vai para um intervalo último desse programa, né? E você vai lá, toma uma aguinha, volta já já para a gente continuar esse assunto muito, muito interessante. gente. O que de melhor existe em tecidos, confecções, tapetes, cortinados e produtos de cama, mesa e banho, você encontra na casa Blumenau. Venha conferir as mais conceituadas marcas em roupas masculina e feminina, inclusive em tamanhos especiais grandes e extra-grande. Diversificados tapetes importados e nacionais de marcas renomadas como a São Carlos. Em cama, mesa e banho, destaque para a beleza e qualidade da Altenburg, Budmeyer, Santista, Duller e Artex. Na casa Blumenau, a loja da boa compra, todas as mercadorias em ótimas condições de pagamento. Nos cartões de crédito, Visa, Mastercard, Banre Compras, Cicred e Hipercar, em até oito vezes pelo preço a prazo, tanto na loja de Pelotas quanto na de São Lourenço. Qualidade, estilo, economia e bom atendimento, você encontra na casa Blumenau, em Pelotas, na rua General Osório, 701, com filial em São Lourenço do Sul. E aí, Muito bem, não é? Quem é o Wilson? Eu posso explicar. Houve uma grande desinjudez. Você está com o meu irmão? Get in! Uau, uau, uau! 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 Uau, 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 uau! Uau, uau, uau! E a minha mãe também. Descassou! Você pode comer! Isso foi um próximo. Obrigado! Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. Onde está o canaia? Outro desinjudez? Onde está o canaia? Onde está o canaia? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Uma pessoa que foi amiga, que estuda muito a obra dele, que é o Geraldo. E que veio a Pelotas, inclusive, falar sobre a obra dele, falar sobre os mentores. E que a gente vai ter oportunidade de, num outro programa, falar sobre isso. Em relação à Casa de Chico, como é que se dá? O que que tem lá? Se as pessoas podem participar, conhecer? Pois é. A Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo é a cidade... vamos diferenciar o seguinte. A cidade natal de Chico Xavier é Pedro Leopoldo, que participa ali da grande Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ele viveu os 49 primeiros anos da sua vida lá. Depois, ele mudou-se para Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde ele veio a desencarnar. Na cidade natal de Chico, ele mesmo construiu com muito esforço, demorou dois anos, com o salário pequeno que tinha como servidor público do Ministério da Agricultura, construiu essa casa onde ele residiu muitos anos. E, mesmo depois de mudar-se para Uberaba, ele manteve a casa na sua posse, porque ele visitava a família com frequência. E, quando ele desencarnou em 2002, 30 de junho, a família de Chico Xavier de Pedro Leopoldo me procurou, dizendo que os herdeiros, que são duas sobrinhas, queriam vender a casa e não queriam que ela fosse demolida, nem caísse na especulação imobiliária da cidade, mas que fosse preservada. E eu, então, me comprometi com esse projeto e tive a colaboração de vários amigos, arquitetos, engenheiros. E nós fizemos uma revitalização dessa casa e abrimos essa casa no dia 2 de abril, que é o aniversário de Chico Xavier, do ano 2006, para visitação pública. É um centro de referência à vida e à obra de Chico Xavier, que funciona de terça-feira aos domingos. Ela só fecha às segundas-feiras para o descanso do Elcio Marques, que é o nosso zelador. Mas está lá, recebendo o público, de manhã e de tarde, e nos domingos até à noite, onde temos uma reunião pública todos os domingos, às 18h, para o estudo da obra de Chico Xavier. Lá temos, por exemplo, a exposição de todos os 486 livros que o Chico publicou até hoje, nas salas principais. Temos uma mostra, como se fosse um grande iPad, sabe? Sobre a vida dele, fotografias, mensagens, cartões, que as pessoas podem brincar de ver ali, nesse iPad gigante. Fizemos uma mesa interativa. Que legal! Temos uma exposição fotográfica também, sobre diversas fases da vida de Chico. Temos a exposição, por exemplo, de alguns dos principais títulos de cidadania que ele teve durante a vida. Preservamos o banheiro e o quarto dele como era, com os móveis originais. E na sala de reuniões em que ele fazia as reuniões espíritas, psicografava, inclusive, nós ampliamos e fizemos um mini auditório, que cabem lá 100 pessoas, que participam dos estudos que lá são feitos. A casa tem também tarefas assistenciais, que é o Grupo Fraterno Veneranda. São grupos voluntários de espíritas de Belo Horizonte, de Contagem, de Pedro Leopoldo, que se reúnem de 15 em 15 dias, cada uma na sua cidade, para distribuição de cestas básicas, de leite, de mantimento. E a casa é sustentada pela editora Vinha de Luz. Que foi fundada por ti em 2004, é isso? É, a editora Vinha de Luz foi fundada em 2004. Isso. E aí, ela publica livros de Chico. De Chico Xavier. Ela se especializou, porque pelo seguinte, desde o início da nossa tarefa com Chico, no livro Espírita, que o primeiro livro que publicamos foi em 84. O livro Bastão de Arrimo, reunindo mensagens do primo de minha mãe, William, para sua mãe, Adélia. E, por fim, a própria Adélia, minha tia-avó, que desencarnou em 82, ela vem e escreve em 83, e nós publicamos a mensagem dela para fechar esse livro. Então, a partir daí, não foi uma programação nossa. Eu acho que a própria espiritualidade me levou a fazer esse tipo de trabalho. Eu passei a publicar, inicialmente, dez livros do Chico na União Espírita Mineira, sempre mensagens antigas, mensagens que o Chico tinha psicografado e famílias tinham guardado. E esse material chegou às minhas mãos, e eu com ele, a gente programou essas edições. Mas depois da morte dele, em 2002, eu não imaginava que isso ia continuar acontecendo. Mas aconteceu, porque várias famílias passaram a me procurar. Famílias de Dona Nenê Luotto, do Martins Peralva. Eu vim a ter contato com a família de Wanda Joviano, que era o chefe do Chico na Fazenda Modelo, doutor Rômulo Joviano. E lá o Chico psicografou duas vezes por semana, na casa do Joviano, que era a sede da fazenda onde o Chico mesmo trabalhava, como funcionário público federal do Ministério da Agricultura. E lá ele frequentou, durante 18 anos, o culto do evangelho desta família, duas vezes por semana e psicografou. Então isso tinha uma quantidade. Então um material de 18 anos de psicografia, duas vezes por semana, todo esse original e tudo no original. Nossa! Muito bem preservado pela nossa querida Wanda Amorim Joviano, que hoje reside em Petrópolis e é uma das dirigentes do Lar Espírita André Luiz. Então ela nos entregou todo esse material para a publicação e a gente começou a publicar. São os livros de Néio Lúcio, como Cementeira de Luz, Cementeira de Paz, Colheita do Bem. Os livros de Emmanuel, Deus Conosco e Luminuras. O livro Militares do Além, que é muito interessante porque são almirantes, generais do exército do final do século 19 e início do século 20, que vieram se manifestar nessas reuniões em Pedro Leopoldo, dando nome e tudo. E o livro Depois da Travessia, que é muito interessante porque ele mostra várias mensagens de espíritos diversos, espíritos iluminados, espíritos medianos, espíritos sofredores, sobre a experiência deles no mundo do além, nem sempre muito boa. Claro. Depende do que tu foi na terra, né? Exato. Não é apagado o que tu fez aqui, pelo contrário. E a própria, foi em 2009 também, a própria família do Chico me procurou para entregar, me entregar a guarda e a conservação do arquivo pessoal do Chico Xavier. Então, tudo o que ele havia guardado durante a vida... E lá nós descobrimos psicografias inéditas, né? Sim. Publicamos, por exemplo, o primeiro livro de Chico Xavier, no centenário, no ano 2010, que é belíssimo, porque o Chico, antes de publicar livros, ele tinha tanta vontade de publicar livros, mas não tinha meios nem recursos, que ele mesmo fazia livros manuais, costurava a capa, fazia o que nós chamamos hoje de diagramação ou de programação visual, né? Desenhava em torno das mensagens. Quer dizer, compunha livros verdadeiros, uma relíquia. E nós achamos o único, porque em determinado momento ele nos contou que o pai dele ficava, que não compreendia a missão dele, ficava um pouco revoltado, chateado, porque ele fazia isso de madrugada, pegava isso e queimava. Mas ele soube, salvou um, que é o que nós publicamos na íntegra, e reproduzindo a letra dele, reproduzindo os desenhos, tudo, 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 em capa dura. Um livro muito belo. E essa tarefa do livro, que está conosco até hoje, de resgate de pensagens antigas, temos ainda um material imenso para publicar e vamos continuar nessa tarefa. E essa tarefa que sustenta a manutenção da casa de Chico Xavier de Pedro Deopoldo. Da casa. E aí, só para a gente encerrar, também está sendo construído um memorial pela própria prefeitura, né? Isso. Nós temos dois memoriais. Um que vai ser inaugurado esse ano na cidade de Uberaba, que já está em fase avançada. Infelizmente, o de Pedro Deopoldo ainda está muito atrasado, está na fase da fundação ainda. Mas é uma iniciativa do Ministério das Cidades, que dotou a prefeitura da cidade de Pedro Deopoldo com uma verba. Foi feita uma licitação pública. E aí tudo demora. E aí tu já viu, né? Tudo que envolve o poder público é muito difícil e complicado. Público é complicado. Nós não temos gerência sobre essa construção, mas temos um convênio com a prefeitura da cidade de Pedro Deopoldo, como presidente da Fundação Cultural Chico Xavier. Quando a obra estiver pronta, e Deus queira que seja em breve, a Fundação Cultural Chico Xavier vai assumir a gerência do Memorial Chico Xavier. E esse memorial foi construído no local onde o Emmanuel Guia de Chico Xavier apareceu para ele pela primeira vez em 1931. E aí mais uma tarefa para ti também. É mais uma tarefa. Estamos felizes de abraçá-la. Não, e tu tão moço assim, a gente se impressiona. É moço com 53, meio século e três anos. A gente se impressiona assim da tua dedicação, desse teu trabalho, desse teu brilho no olho assim. Obrigado, querida. Esse seu carinho. Ah, não. Assim, ó. Queria te agradecer imensamente a tua presença aqui, para nos contar um pouquinho desse lado, te conhecer. Muito obrigado. Desse teu trabalho maravilhoso, né? Que a gente pôde contar durante o programa um pouquinho, né? E tu poder também manter vivo, embora milhares de pessoas vão lá e tudo, mas não tiveram essa convivência que tu tivesse, né? Esse carinho mais assim, familiar, um carinho mais de amizade. O Chico foi um membro da minha família, né? Claro, claro. Então, é uma coisa assim... Eu acho que é uma benção de Deus e eu fico pensando assim, olha... Muita gente fala comigo assim, ah, Geraldinho, você teve um privilégio. Não, gente. Eu acho o seguinte. Eu acho que a caridade dos mentores espirituais comigo foi muito grande. Deve ter pensado assim, esse menino não tem jeito. Então, a única forma dele tomar pelo menos um rumo na vida é colocar ele perto do Chico Xavier. É, perfeito. E tá indo muito bem pelo que a gente tá vendo. Muito bem que continue essa obra maravilhosa, esse trabalho maravilhoso. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. E que quando vieram as apelotas de novo, que foi a primeira vez... Primeira vez. Estou muito encantado com a cidade. Estou de portas abertas aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Agradeço por estar entre nós. E obrigado ao carinho também da TV Cidade. Capaz. E a gente agradece a você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. E a gente se encontra no próximo Entre Nós. Tchau. Tchau. Tchau.